e aí pessoal vamos lá parte 2 do projeto né da montagem desse aquário marinho é a nossa série aí de vídeos tá e agora vamos aqui falar sobre este aquário que é um aquário que eu já tinha desmontei e vamos remontar ele aqui fazendo todo o passo a passo tá vou mostrar tudo aqui em detalhes para vocês pessoal curte o vídeo inscreva no canal e compartilha comigo é um aquário pessoal que eu encomendei tá eu mandei fazer aí eu até desenhei esse projeto é um cubo 35 35 por 35 aqui o santo e traseiro na época já tem mais de um ano que eu tenho esse aquário Olha quem apareceu em cena tá a gatinha mora na época pessoal este aquário custou 300 e 90 reais do jeito que ele tá aqui tá o aquário não é toda a parte de vidro a caixinha de reposição então é isso pessoal o vídeo vai com a participação especial da minha gatinha aqui a mora este aquário pessoal ele tem 35 litros tá exatos diante a gente aqui do do sample a gente perde aqui alguma coisa pois a água só vem até esse nível aqui ó tá mas é um aquário que comporta tranquilamente dois peixinhos palhaços mais um camarão ou dois palhaços mas aí outro peixinho pequeno um gobezinho tá tranquilamente é um aquário bem funcional pessoal porque ele tem aqui ó nesse compartimento traseiro onde a gente vai colocar está colocando toda a parte de filtragem tá os equipamentos a bomba então aqui no display né não aparece nada é um aquário que não aparece tubos né mangueiras pois fica tudo aqui atrás ó é um aquário que é muito vendido já em lojas completinho pois é muito fácil você montar é muito fácil você mexer com ele né e bem prático também pessoal aqui ó virei ele aqui para tá mostrando para vocês como é que funciona aqui ó a parte traseira deste aquário então vamos lá pessoal a água cai por aqui ó aí aqui eu posso tá colocando uma tipo uma prateleira que é aquela plaquinha de colmeia tá aqui eu vou fazer aqui as camadas né os estágios de filtragem tá então aqui vai acontecer toda a filtragem do aquário e vai vir por aqui a água cai aqui pelo pente vai descer por aqui ó até embaixo e aqui a água vai encher esse compartimento aqui eu posso botar o esquema aqui eu posso botar o aquecedor com termostato também a água vai encher o compartimento e vai cair aqui ó o terceiro compartimento aqui nós vamos ter aqui uma bomba de recalque que vai levar a água por essa mangueira né esse tubo aqui ó de volta para o aquário então ó vai ficar sempre circulando aí né a água passando pela filtragem cai no compartimento do meio e cai no compartimento da bomba que leva água de volta para o aquário e aqui é a nossa caixinha de reposição eu acho que ela tem um litro e meio tá aqui temos uma boia aqui ó é o nível que vai ficar o samba tá pessoal a gatinha hoje está querendo aparecer aí ó tá querendo ajudar a mora que você quer fazer aí a mora está estudando aí o aquário deu para entender pessoal como é o sistema desse aquário bem funcional é uma coisa que você pode estar mandando fazer por encomenda ou em algumas lojas já vende vários projetos bem parecidos com esse tá pessoal é um aquário com samba traseiro é uma grande dúvida pessoal que muitas pessoas têm em relação a tamanho do aquário né qual aquário escolher eu sempre digo que tem aquários de diversos tipos tá e diversos formatos tamanho vai depender do seu gosto né o espaço que você tem na sua casa e também o que que você tem de grana para dispor né porque quanto maior o aquário mais equipamento você vai ter os equipamentos são mais caros também agora esse aquário desse poste aqui por exemplo comporta perfeitamente aí um casal de palhaços mais um peixinho é para quem tá começando é um bom tamanho tá você pode tá colocando aí numa mesa num reque tá e é um aquário que você pode usar ele e diversos formatos também você pode criar nele apenas peixes você não precisa nem colocar luminária tá você pode aí colocar só substrato algumas rochas dois peixinhos palhaços vai ter ali uma bomba né se monta aqui a sua filtragem o aquário tá pronto aí para você criar dois peixinhos palhaços de uma forma até de baixo custo né pessoal para vocês terem uma ideia né eu paguei 390 reais aqui nessa parte de aquário aí a pessoa pode querer botar luminária ou não se a pessoa não quiser botar corais nem precisa né colocar uma luminária já que a luminária seria mais para atender os corais ou você pode colocar uma luminária mais simples só em relação à estética mas sem colocar corais fica um aquário bem bacaninha também e de um de um baixo custo é até uma outra dúvida né a galera confunde muito acha que um aquário marinho é muito caro é bem mais caro aí do que é um aquário de água doce mas isso depende pessoal essa é uma pergunta que eu escuto muito né ao aquário marinho é mais caro que o doce eu sempre digo depende tanto que nós temos aí aquários de água doce que podem ser até mais caros do que um aquário marinho vai depender do seu gosto é o que você deseja ter no seu aquário eu sempre digo que existe dois tipos de aquários marinhos um aquário marinho aonde você pode estar criando apenas peixe seria um aquário até mais barato e um aquário que você tem ali peixes e corais e se torna mais caro devido a mais equipamentos né que você precisa ter e principalmente em relação à luminária na reposição aí de alguns elementos tá bom então pessoal este aqui seria é um bom exemplo de um aquário para iniciantes né um projetinho bem bacana e prático você até encontra desse tipo de projeto já pronta aí para venda em lojas até completo já com bomba com substrato eu já vi para vender em lojas completinho projeto desse na faixa de 600 mil reais vai depender do que tem dentro dele né e o que você deseja ter também vou aqui dar mais um exemplo pessoal de um outro possível aquário marinho é existem vários formatos tá você pode montar um aquário marinho como este ó é um aquário simples com a filtragem filtro hang on esse aqui já é um aquário com o sample traseiro né eu tenho aquele meu outro aquário de 200 litros que é com aquele sample na parte de baixo tá mas vamos falar desse daqui ó esse aqui é um aquário marinho digamos que ele tem aqui 20 litros tá daria para criar aqui dois peixinhos palhaços daria para manter com filtro hang on né algumas rochas um pouquinho de substrato e é um aquário marinho e aí a questão da água você pode estar comprando essa água numa loja já ali nos parâmetros certos depois seria só você marcar né e vai estar completando aí com água doce então pessoal é o que eu sempre digo existe vários existem vários tipos de formatos de aquários marinhos é que você pode tá montando de baixo custo médio custo é o de altíssimo custo também vai depender do seu gosto né de quanto você tá disposto a gastar e do que você deseja criar também e o principal disso tudo pessoal é a gente sempre respeitar né os limites de cada aquário se você tem um aquário de 20 litros você pode criar ali ó dois peixinhos palhaços seria o máximo tá para tá colocando nessa litragem é importante nós temos respeitarmos é os animais darmos qualidade de vida para eles então tudo vai depender é do tamanho do seu aquário é da filtragem dos equipamentos e é aquilo né um passo de cada vez é para quem tá começando realmente a vez é difícil é parece que é tanta coisa é que você vê na internet já tem que ter um aquário completo com tudo não é bem assim pessoal dá para ter um aquário marinho simples também é um aquário um pouquinho mais equipado e um aquário top aí né com altíssimos equipamentos de alto valor é eu quando comecei era ali aos pouquinhos né um aquário bem simples hoje graças a deus já consigo ter uma aquária maior é com outros equipamentos então eu sempre digo que tem que ser aos poucos né até para você você tá pegando o jeito aí né pegando aí o manejo de como lidar né com a água é com os parâmetros de água então aí como dizem né e eu também digo também aquarismo é paciência então pessoal apresentei aqui né o nosso aquário vamos montar de aqui um pequeno exemplo também de um possível aquário marinho que é possível sim tá eu até já postei aqui eu tenho né um aquário marinho tocado por três filhos ranguilhos com dois peixinhos palhaços vários corais tá o aquário já roda já mais de dois anos então aquário apresentado parte 2 concluída tá bom pessoal deixe seu like comenta no vídeo compartilha comigo inscreva no canal valeu pessoal um abraço tchau tchau